O meu povo é assim, deixa a camisa encarnada e vai na batucada tocando feliz, no pouco divide o que tem. Quando a verdade for flamar nos olhos da multidão, o que em nós hoje é palavra, no povo vai ser ação. Garantido boi de lindofo, boi do coração, boi da baixa, onde tudo é alegria, poesia e tradição, simplicidade, humildade, paixão e emoção. Garantido, boi da história, boi da cultura, da arte, da diversidade, da resistência, da vida e movimento lúdico de uma brincadeira secular, que carrega em si o sentimento da tradição e da vanguarda, do desafio, da fé e da superação. Garantido, boi do povo da baixa do São José, do povo perrecher, do povo de Parintins, boi do centenário, boi da Amazônia, boi do Brasil, bi, tri, tetra e penta. O eterno campeão, boi do povo de pé no chão, tema garantido 2025, boi do povo, boi do povão.